Galera, no vídeo de hoje eu vou estar falando pra vocês qual é a melhor maneira de vocês estarem utilizando esse item aqui, a resina automodeladora. Esse item, galera, vocês ganham aqui no passe de batalha, tá? Onde vocês atingem o level 40. Pra vocês utilizarem esse item, galera, basta vocês virem aqui em síntese e clicar nessa última pop-up aqui, tá? Fabricação de relíquia. Vocês vão estar clicando aqui na relíquia que vocês querem estar fazendo. E vão estar clicando aqui em síntese personalizado. Só que, galera, nunca faça a cabeça ou as mãos, tá? Nunca utilize esse item aqui pra cabeça ou por as mãos, tá? Por causa do seguinte, a cabeça e as mãos, elas só vêm um atributo, né, principal. Elas só vêm esse atributo, né? A cabeça sempre vai vir em HP, tá? Todas as vezes elas sempre vêm em HP. Tanto que ele fala aqui, ó, apenas o atributo principal disponível será PV. O único que vai vir aí é HP. A mesma coisa é as mãos, tá? O único atributo que pode vir é o ataque, tá? Então nunca utilize esse item pra cabeça ou pras mãos, tá? Você só vai utilizar esse item aqui no corpo ou nos pés ou aqui na esfera, né, ou na corda. Só, galera, a maneira que eu mais indico você utilizar esse item é pra você ativar o efeito aqui das duas relíquias aqui finais, tá? Aqui da corda e da esfera, tá? Porque geralmente essas relíquias, né, elas precisam de uma determinada quantidade de atributo pra você ativar o segundo buff dela. Por exemplo, essa aqui, ó, você precisa de 120 de velocidade pra você aumentar o extra, né, de 12% do ataque do usuário. A mesma coisa é essa daqui, ó. Precisa de 120. Outra aqui, relíquia aqui também, ó. Ela precisa de 145. Então eu aconselho você a utilizar esse item pra pregar um atributo que é necessário pra você ativar esse segundo buff dessas relíquias. Por exemplo, pra mim ativar esse buff aqui na Siris, eu tô com 115. Então é interessante eu pegar velocidade pra ela, tá? Então no caso, pra mim, seria interessante pra colocar na Siris, seria eu pegar a bota, né, e pegar o atributo de velocidade pra ela, tá? Então a maneira que eu mais indico você utilizar esse item aqui, a resina de automodeladora, é pra você pegar, né, o atributo que é necessário pra você ativar o buff dessas relíquias aqui finais, tá? E praticamente todas elas você precisa alcançar uma determinada quantidade de atributo pra você atingir o outro buff dela, tá? Essa daqui também é 120 de velocidade, essa daqui já é 145, essa daqui já é 50% de chance crítica, né? Então eu aconselho você pegar nessa resina, né, pegar o equipamento que dá o atributo, geralmente ou é a luta, ou é a bota, ou é a cota, né? Porque como vocês podem ver aqui, ó, você consegue ver os atributos aqui, pode vir defesa, chance crítica, dano crítico, bônus de cura realizada e taxa de acerto de efeito. Agora a bota já é velocidade, ó, dá velocidade aqui, ó, tá? Então no caso, se você tiver com problema de velocidade, como por exemplo lá a minha Siris que eu vou estar pegando velocidade pra ela, é aconselhar você pegar a bota. Aí você escolhe aqui o atributo de velocidade, tá? Então o que eu aconselho você gastar nessa resina automodeladora, tá? É você pegar aí a peça ou da bota, né, ou do corpo, tá? Ou pés ou corpo, e pegar o atributo que tá faltando, né, se tiver faltando, pra ativar esse buff aí das segundas relíquias aqui, tá? Dessas duas relíquias finais, tá? Todas elas você precisa dar uma quantidade de status pra poder ativar o segundo buff dele. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho